É, pessoal, olha só que novidade que a gente tem. O número de candidatos para esse Enem de 2021 foi abaixo do número de candidatos desde 2007, galera. Um número muito baixo, muito, muito, muito baixo. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que a gente vai ter uma grande oportunidade? Que a nota de corte vai abaixar? Que a concorrência vai diminuir? Será que é mesmo uma grande oportunidade para você que vai fazer esse Enem? Ah, galera, é claro que a gente vai falar sobre isso. Detalhes muito importantes após a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. E a gente vai falar sobre essa relação aí de candidatos do Enem de 2021. Primeiro, é importante que você saiba que você se inscreveu para o Enem de 2021. O Enem do ano passado foi o Enem de 2020, que foi realizado em 2021 por conta da pandemia, né? Acabou atrasando. Só que agora você se inscreveu para o Enem de 2021, que até onde a gente sabe vai ser realizado em 2021 mesmo, tá? E, galera, esse número de candidatos foi extremamente baixo. Antes de tudo, eu já peço duas coisas para você. Que você tenha paciência, porque eu tomei resfriado, tá? Espero que não seja Covid, acredito que não seja. Já tomei a primeira dose. Então, se eu estiver falando meio fanho, eu peço para vocês um pouquinho de paciência. E outra é dar esse like, né? Dar esse like no vídeo, porque esse vídeo vai ser muito importante para vocês. E eu espero poder contribuir. Então, nota aí no gráfico, galera. Eu vou botar o gráfico para vocês darem uma olhada. Nota aí que esse número está muito baixo. 4.764.000 vagas, pessoal. Esse número é o menor desde 2007. Ou seja, galera, de 2008 para cá, até 2021, não tinha um número tão baixo. Inclusive, a gente teve números exorbitantemente altos, como em 2014, 2016, que ultrapassaram até 8 milhões de pessoas, pessoal, se inscrevendo. E, galera, outra coisa que você precisa saber é que muita gente ainda precisa pagar. Eu não sei se você sabe, mas o dia que está sendo postado esse vídeo, né? Que é o dia de hoje, que é o dia 19 de julho. É isso aí. Oxe, eu esqueci o mês, né? 19 de julho é o mês que muita gente precisa pagar, galera. É o dia, na verdade, que muita gente precisa pagar. E muita gente acaba não pagando. Você sabia que cerca de 2% até 15% das pessoas não pagam? Então, galera, se você está olhando esse vídeo e você ainda não pagou, corre, porque até o dia de hoje. Hoje é o último dia para você pagar o Enem, galera. Então, tem que ficar ligado nisso, tá? Porque esse número, ele ainda vai baixar. Pode ter certeza, eu não sei quanto que ele vai baixar, mas alguém vai esquecer. Então, esse número ainda vai baixar. Pode ser que seja abaixo até de 2007, hein? Então, olha só quanta coisa a gente pode achar aqui. Coisas que são interessantes da gente falar. O que acontece? Em 2020, foram 5.783.000 candidatos, mais ou menos, inscritos. Sendo que a gente teve cerca de 53% de abstenção. Ou seja, foram realizadas, né? A prova ali, em torno aí de 2.700.000 pessoas, por aí, né? Fazendo o cálculo. Outra coisa que é importante a gente saber é que esse ano de 2020, ele teve um número alto de abstenções por conta da pandemia. Então, muita gente se inscreveu. Veio a pandemia, ferrou com o ensino de muita gente, principalmente de quem era da escola pública. E aí, muita gente acabou não fazendo, porque provavelmente, né? Estava no estresse emocional por conta do coronavírus, perdeu algum ente querido, né? Enfim, isso acontece. Outras pessoas não vieram fazer por segurança mesmo, porque não queriam se arriscar. Outras pessoas não fizeram porque não teve estudo, né? Enfim, muitas das vezes não teve um ensino digital, enfim, um ensino que levasse essa pessoa a ter uma confiança de fazer a prova. Isso, eu acredito que esse percentual não deve se repetir, tá? Em 2021, de abstenções. Eu acredito que, no máximo, deve se repetir aí em torno do que aconteceu em 2019, no Enem de 2019, que foram aí 5 milhões de inscritos, né? E teve 27%, aí, 27,19% de abstenções, ou seja, fizeram a prova 3.700.000, alguma coisa. Se a gente pegar esse percentual que teve aí de 2019 e aplicar em 2021, a gente teria 4 milhões aí de inscritos, com esse percentual 27,19%, né? Que é mais ou menos esse, o número de abstenções normais, tá? Teríamos aí em torno de 2.887.434 pessoas fazendo a prova. Então, esse é um dado muito importante. Por quê? Pode ser que o número não varie tanto das pessoas que realmente realizaram a prova em 2020. E você sabe muito bem que, principalmente dos cursos mais concorridos, a média aumentou demais, né? Ou seja, a princípio, galera, isso não é nenhum motivo para você afirmar que a nota vai ser mais baixa. Não é, entendeu? Infelizmente, tá? Infelizmente, não é. Isso também não estou querendo dizer que vai permanecer como era, como aconteceu nesse último Enem, e nem que vai ser mais alta do que isso. Não estou querendo dizer. Só estou querendo dizer que a gente não pode tirar isso como parâmetro, como base para dizer que a nota vai ser mais baixa. Entendeu? Inclusive, a gente teve aí muitos cursos que não eram tão concorridos, que tiveram uma nota realmente baixa, tá? Que tinha realmente bastante oportunidade. Mas os mais concorridos, a gente sabe que não teve esse decréscimo todo, como muita gente achou que ia ter. Então, galera, já fica ligado aí que, mais ou menos, a gente pode ter o mesmo número de pessoas que foram e realizaram a prova, tá? Beleza. Show de bola. Só para a gente relembrar, esse número, tá? O número de 4.764 inscritos, ele foi 34% menor que do ano passado. Ou seja, mais pessoas se inscreveram no ano passado. Eu acredito que menos gente se inscreveram esse ano, porque ainda muita gente teve um déficit aí de estudo, né? Afinal, a pandemia ainda não acabou. E aí acabaram por bem e falaram, cara, eu acho que não tenho chance mesmo, né? Então, já largou de mão. É a minha sensação, tá? Pode ser que eu esteja errado também. Beleza? Então, galera, olha só. Cerca aí de 3 milhões, 900 mil pessoas deverão fazer a versão impressa, em 100 mil aí deverão fazer a versão digital, tá? De todas as vagas aí que foram ofertadas, que foram, a princípio, preenchidas, tá? A gente sabe ainda que tem uma galera que tem que pagar. Lembrando, até dia 19 é R$85,00, hein? Já separa esse dinheiro aí e vai pagar se você ainda não pagou. É até hoje, hein? Beleza? Outra coisa que é importante a gente saber, né? O número de faltosos aí, que eu já falei, que pode vir de torno de 20% até 40%, tá? Esse número de faltosos, entendeu? Então, eu botei uma média aí do ano passado, 27%, mas isso pode aumentar ou pode até diminuir um pouco, tá? Fazendo com que a média de alunos que fizeram a prova varie bastante, ok? E outra coisa que a gente tem que relacionar é o caso aí, o fim da pandemia, galera. Que pode ser que leve a muitas universidades ofertarem mais vagas. E isso é muito importante. Porque ano passado, com a pandemia e tudo mais, né? Ficou o ensino tudo muito bagunçado. A verdade foi essa. Ficou tudo muito bagunçado. Foi uma coisa que ninguém esperava, né? Do jeito que foi. E isso levou, claro, muitas universidades a baixarem o número de vagas. Isso fez com que, ó, a quantidade de candidatos com o número de vagas reduzido aumentou a nota de corte. Então, isso também auxiliou. Pode ser, né? Uma notícia boa que, com o fim da pandemia, que a gente acredita que, pelo menos, até o final desse ano, né? Vai reduzir bastante o número de casos e o número de mortes. Em virtude da vacinação que está acontecendo, e parece que agora estão acelerando bastante, o que acontece ano que vem, quem sabe essas universidades, ao se aderirem ao SISU, ofertem aí mais vagas. A gente tem uma previsão aí de ter um ensino presencial, o que seria excelente, né? Para muita gente. E com essas vagas mais ofertadas, a gente sabe aí que essa relação candidato-vaga, ela vai ser um pouco mais diluída. Pode ser oportunidade para você. Ou seja, a gente tem uma menor quantidade de candidatos. Isso quer dizer, sim, que a concorrência vai ser menor. Eu não estou dizendo que a nota de corte vai ser menor, mas a concorrência vai ser menor. Agora, com relação ao número de vagas, se você tender realmente a aumentar, poxa, aí sim a gente pode ter uma situação muito favorável para você que se inscreveu nesse Enem. Agora, uma coisa também que a gente tem que ter o pé no chão é que essas notas de corte, se a gente pegar e traçar um paralelo aí com muito tempo, uma questão temporal a respeito disso, a gente vê que as notas, elas variam sim, mas elas não variam tanto quanto você talvez ache que deva variar. Olha aí, eu peguei, por exemplo, um site, né? Na verdade, num site falando sobre a UFRJ, que é uma das universidades mais concorridas desse Brasil, e olha o gráfico da maior e menor nota. Dá para a gente notar que a maior nota, que provavelmente ali deve ter sido medicina, né? Geralmente medicina tem as notas de corte mais altas, elas acabaram ultrapassando, muitas das vezes, 800 pontos, tá? E você nota que é praticamente uma linha reta, né, pessoal? A gente não tem tanta variação assim. Enquanto que a menor nota de corte, ela foi menor do que 700, mas ela também tem uma pequena variação, principalmente em 2018, mas ela não tem uma variação tão grande assim quanto a gente acha. Se eu não me engano, a menor nota de corte que aconteceu aí no ano passado foi letras, se eu não me engano, português e árabe, tá, pessoal? Então, pode ser que seja essa a menor nota de corte temporalmente falando, mas eu também não tenho certeza. Outra coisa que é importante você saber é que essa nota de corte vai variar, sim, por curso, porque a gente sabe que tem cursos mais concorridos, cursos menos concorridos. Eu deixei um exemplo aí de ciências biológicas para você saber melhor, para você entender como é que essa nota de corte varia. E, é claro, esse montante aí é uma evolução da nota de ciências biológicas em todas as universidades. Então, dá uma olhada. Você consegue verificar que, desde 2013, há como se fosse uma variação, né? E essa variação está ali em torno de 640 pontos até 655 pontos, por aí, né, pessoal? Então, a gente vê que a maior nota, né? A maior média de nota, ela foi em 2015, e a menor aí, ela foi... Você vê que, durante os anos, ela foi regredindo, né? Então, a gente tem 2018, 2019, médias bastante baixas. É claro, galera, isso daí não quer dizer que na UFRJ, por exemplo, seja essa média. Com certeza, como é uma universidade muito concorrida, é maior. A gente está falando de uma média geral, entendeu? Então, na média geral, biologia tem abaixado. Agora, você olha como acontece, por exemplo, com medicina. Medicina, a gente vai ver que é diferente. Olha aí o gráfico. Então, você nota aí que medicina, ela tinha uma variação aí, pelo menos até 2015. Ela aumentou em 2018, baixou bastante, e depois voltou uma média bastante alta, né? Que é o que é de se esperar de medicina. Então, galera, cada vez mais para você estudar medicina, a não ser que tenha uma prova bastante difícil, que levou muita gente, né? A errar bastante questões. Então, a gente vai ter, sim, notas de corte alto, independente se você tem pouco candidato ou se tem muito candidato. Porque medicina, galera, a galera estuda mesmo, estuda com afinco. Então, com certeza, não espere aí que a nota vai ser muito baixa. Já comece a colocar essa nota lá em cima. E trate de estudar para isso, caso você queira medicina. Mas nota, por exemplo, que em engenharia, a nota também abaixou. Olha só. A média de engenharia civil, a gente tem, então, a nota decrescendo desde 2013 até 2020, pessoal. Então, galera, isso daí é uma notícia boa, quando a gente vê uma média geral, entendeu? É um curso que tem uma concorrência até ok, né? Não é o mais concorrido do mundo, mas também não é o menos concorrido do mundo. Mas você vê que a média geral tem abaixado ao longo do tempo. Lembrando aí que a gente teve 2014, 2016, né? Os maiores candidatos aí, né? E aí você viu que isso não influenciou, por exemplo, na nota em geral. Dá para a gente ver um curso mais concorrido, como, por exemplo, o direito também. Em direito, a gente já tem uma amplitude, né? Muito maior desse gráfico. Mas de qualquer forma, você vê que a média em geral, ela já está ali, ó, mais de 700 pontos. Isso é o que a gente espera mesmo de uma média de direito, que é um curso bastante concorrido. Mas nota que isso não traz uma relação muito fidedigna com o número de candidatos. Ou seja, galera, o que eu quero falar em tudo, né? E assim, o que a gente pode tirar como lição? O número de candidatos menor é bom? É. Isso quer dizer que a nota vai abaixar? Não, não quer dizer. Pode ser que abaixe? Sim. Pode ser que aumente? Sim. Pode ser que isso varie bastante de curso para curso? Sim. O que eu acho? Acho que os cursos que são mais concorridos, direito, odonto, medicina, esses cursos não têm jeito. Eu acho que não vai abaixar. A minha opinião é que vai permanecer constante e se abaixar, vai abaixar pouca coisa. Se aumentar também, eu acho que não aumenta também muito mais, não. Só que é importante que você saiba que os cursos menos concorridos, talvez você tire um benefício maior, porque provavelmente a nota de corte, ela deve diminuir, sim. Porque a gente tem menos candidatos. A gente sabe que medicina, são muitos candidatos. Por mais que, no geral, o número de candidatos seja menor, mas medicina, ainda assim, tem bastante gente, né? E muita gente estudando, muita gente se dedicando a isso. Então, galerinha, o que eu quero dizer para isso tudo é que não conte com isso, né? De, ah, tem menos candidatos, agora eu vou conseguir. Não conte com isso. Estude. Faça o seu papel. E se abaixar e você tirar uma nota boa, ótimo. Se não, você já estava preparado, entendeu? Esse é o meu alerta. Não fique achando que a nota vai abaixar em virtude disso, porque não é uma regra. A gente não pode tirar isso como um parâmetro, principalmente para os cursos mais concorridos. Beleza? Então, não esquece de dar esse like, se inscreve, ativa o sininho e compartilhe isso com os amigos, porque eu tenho certeza que você conhece alguém aí que quer algum tipo de curso. E essa informação, acho que ela é bastante relevante para todo mundo. Tranquilo? Galerinha, vou ficando por aqui. Um grande beijo e tchau, tchau. Um grande beijo e tchau. Um grande beijo e tchau. Obrigado.